Fala seus viciados, tudo bom com vocês? Eu sou a Kayne e hoje eu vim trazer pra vocês mais um vídeo explicando aí sobre a situação dos mods, né, no Star of Valley. Hoje, especificamente, eu quero trazer como que instala a tradução de alguns mods no Star of Valley. Na semana passada eu trouxe um vídeo explicando como que instala o SMAP e como que instala alguns mods. Então hoje eu resolvi trazer essa parte das traduções, que eu sei que é muito importante pra gente, principalmente pra quem não sabe inglês assim como eu. Então eu sei que é importantíssimo pra gente poder saber mais da história e entender melhor sobre todos os itens que a gente tem ali no jogo. Principalmente esses itens novos que vão aparecer de acordo com o mod que tu for colocar, né? Como eu já falei, eu já fiz um vídeo aí sobre o SMAP e como que instala mods. Hoje vai ser sobre traduções e eu quero trazer aí toda semana um vídeo explicando sobre os mods e hoje vai ser sobre as traduções. Antes de começar, só quero pedir pra vocês não esquecer de deixar o like, que é muito importante. Se inscreve aqui embaixo se não for inscrito, ativa as notificações e deixe em comentários que isso é muito importante pro crescimento do canal, tá? Bom, a primeira coisa que vocês vão ter que fazer, obviamente, é entrar no site do Nexus Mod, né? É um dos sites que eu uso pra baixar os mods no Star of Valley. No último vídeo eu falei também que tem o Github, se eu não me engano esse é o nome. Mas eu, particularmente, sempre uso o Nexus Mod, a não ser que não tenha aqui realmente, né? Tô aqui no site oficial deles, vou entrar aqui no Star of Valley aqui embaixo. Tem vários mods, como vocês sabem, né? Mas eu vou procurar aqui, ó, o Expanded, que é o que eu vou mostrar pra vocês hoje em relação à tradução, né? Vou entrar aqui, ó, no Expanded, aqui em cima onde que eu procurei. E na própria aba do Star of Valley Expanded tem a parte de traduções. Aqui tem os requerimentos que eu já mencionei no último vídeo e aqui no terceiro opção tem as traduções. E tem várias traduções aí, tem francês, tem alemão, japonês, entre outros aí, né? Vale lembrar que isso aqui é a tradução do mod, do mod Expanded. Então, cada mod que tu colocar, tu tem que ver se tem tradução ou não, né? Nesse caso, a gente tem várias traduções em português. Eu gostava bastante da tradução do Necromante, só que, infelizmente, ele parou de fazer a tradução pro Star of Valley Expanded. Ele ainda faz pra outros mods, mas pro Expanded ele não tá fazendo mais. Então, outro que eu utilizo, que eu gosto bastante, é esse aqui do Nopsy... Acho que é assim que se pronuncia, não sei. Mas eu vou clicar aqui pra vocês verem. E eu gosto bastante da tradução dele, porque é um monte de pessoas que traduz. Então, eles têm essa vila dos tradutores. Então, cada tradução que tu for procurar aí pro Star of Valley, de algum mod que tu tenha aí contigo, que tu queira instalar, vê se tem a tradução da vila dos tradutores, que eu sei que é muito boa. Então, tem outros mods que eu já pego aqui da tradução deles, que realmente vale super a pena, né? Eles têm até Discord. Se tu clicar aqui, tu é direcionado pro Discord deles. Então, é bem interessante. E, bom, pra baixar, é só colocar aqui em Files, né? E tem aqui três traduções. Tem a tradução do Star of Valley Expanded, em geral, né? Então, todas as partes do Expanded. E tem também mais dois aqui, que é em relação à fazenda que tu tá utilizando, né? Vale lembrar que no Expanded, tu pode utilizar as fazendas normais do jogo. E tu pode colocar outras fazendas, assim, como sem jogar no Expanded. Mas, normalmente, quando as pessoas vão jogar o Expanded, eles colocam a fazenda Immersive, que é aquela fazenda bem grandona. Muita gente curte mesmo. E tem também a fazenda Grumpa, que aqui é a minha favorita. Eu, sinceramente, amo tanto que eu estou jogando com ela nas lives. Hoje mesmo tem live de tarde, então espero vocês por lá, tá? Estou jogando nessa fazenda porque é a minha paixão. A Immersive, infelizmente, eu não curto muito. Sei que tem muita gente que ama, mas eu não sou muito fã. Mas a Grumpa é realmente muito boa, eu gosto bastante dela. E aqui tem o Star of Valley Expanded geral, né? Então é só botar aqui Manual Download. Clica aqui em Download de novo. Slow Download e espera aí baixar. Vou minimizar aqui e vou abrir uma pasta de downloads. Aqui está o Star of Valley Expanded PTBR. Vou colocar aqui na área de trabalho. Já vou fechar essa aba aqui. E já vou colocar aqui para extrair. Vou vir aqui, clicar com o botão direito e botar em extrair aqui mesmo. E aqui a gente está com a nossa pastinha do Star of Valley Expanded PTBR. Então tu vai abrir essa pasta e deixa ela aqui de ladinho, se possível. E aqui, deixa eu diminuir aqui, na nossa área de trabalho, eu já estou com aquele atalho do Star of Valley do SMAP, né? Que é por aqui que a gente tem que abrir quando vai jogar com mods. Eu vou clicar aqui com o botão direito e vou botar aqui, abrir o local do arquivo. Vai abrir a pasta. Onde está esse atalho, tu coloca tudo para cima e vai lá na pastinha mods. Aqui tem vários outros mods que eu não mostrei no último vídeo, mas esses mods aqui que eu estou utilizando no meu save que eu estou fazendo em live, tá? Mas aqui embaixo a gente tem o Star of Valley Expanded, ó, uma pastinha. Então a gente tem duas opções. Ou tu pega essa pasta e coloca aqui, só que tu tem que cuidar para não colocar em outra pasta. Pode ver que está escrito ali, mover para Gramba, mover para item extensions, né? Então tu tem que colocar mais para cá para mover para mods, né? Mas se tu tem medo de colocar alguma coisa errada, tu pode abrir a pasta. Então tu vai em Star of Valley Expanded e aqui que é nessa pasta da tradução, vai também em Star of Valley Expanded. E aqui vai ter três pastas. Essas aqui são os mods mesmo do Expanded, o certinho, sem a tradução. E aqui tem o da tradução, né? Que só está uma pastinha. Então tu só vai pegar essa pastinha, passar para cá e bota para substituir os arquivos. E assim o teu jogo já vai estar com a tradução. E isso serve para outras traduções também. Então, por exemplo, aqui vou ver... Cadê? Ó, Higgsite. Aqui está a pastinha do Higgsite, ó. Vou abrir aqui. Tem esses aqui. E a gente pode procurar aqui também, ó. Ó. Higgsite Village. A gente vai vir aqui embaixo. Ver aqui o que tem em português. Ó, aqui em português tem dois. Eu vou abrir os dois para ver se tem algum dos dois que seja da... Da vila dos tradutores. Esse não é. Esse aqui é, ó. É outra pessoa. Não é a mesma pessoa que fez do Star of Valley Expanded. Mas também é da vila dos tradutores. Então vale super a pena. Então vão aqui em files. Bota para fazer o download. Aí vocês vão abrir de novo a pastinha de downloads de vocês, se vocês estiverem fechado, né. Coloca aqui. E faz o mesmo processo. É só botar para extrair. Vai vir a pastinha, ó. Abre essa pastinha. E vai estar os treze. Desde aqui é três. Pode ver que aqui tem mais, né. São quatro pastas e mais aquele outro. Aqui vocês não apagam nada aqui em relação ao mod mesmo do Higgsite Village. E este aqui é a tradução. Então tem que cuidar porque esse aqui não tem nome diferenciado, né. Vocês podem ver que aqui, quando vocês baixam a pasta, ela está com o mesmo nome do original, que é o mod da vila. E este aqui, desse lado aqui, que tem três pastas, é a tradução. Vocês selecionam essas aqui e passa para cá. Bota para substituir os arquivos. E assim foi. Já está traduzido também. Vou botar aqui para abrir o Wismap, né. Abrir o Star of Valley pelo Wismap para mostrar para vocês. E eu até vou mostrar o meu save aqui para vocês, que eu estou jogando em live. Aproveitar aqui, né. Ó, vou botar aqui para abrir o meu save mesmo, né. Como eu falei que eu estou jogando em live com a Ruby. Botei o nome da Fazenda Expand 2024 para eu saber qual que era o save. Porque senão, depois, né, é muito save, é muita coisa. Acabo me perdendo. E bom, abriu aqui o meu savezinho. Não dei bola para casa, que eu ainda não arrumei. Mas já vou mostrar aqui para vocês como está funcionando a tradução. Porque eu casei com o Juni, que ele é do Inside. Então, eu vou falar aqui com vocês, ó. Ó, você está animado para o Festival do Ovo amanhã? Cuidado com a Abigail. Ela claramente tem sua estratégia. Bom, não consigo falar mais nada com ele. Mas estou aqui na Fazenda Grumpa, né. Como eu já falei para vocês, que eu gosto muito dessa fazenda. Vou dar mais uma mostradinha aqui para vocês. Em relação às outras coisas do Expanded. E também do Rigside. Do Expanded, a gente tem, por exemplo, a Susan. Tem também a Sofia. Pode ver aqui, ó. Eu colocando ali, já está traduzido, ó. Colocar o nomezinho, o mousezinho por cima. Deixa eu aproveitar que eu estou aqui pelo lado, ó. Vou ir para a Rigside. Para vocês verem que também está traduzido. Uma coisa que não está traduzida é isso daqui, ó. Daí eu não sei se é outra parte que eu tenho que procurar. Essa partezinha aqui em específico não está traduzida. Mas de retos está sim. Deixa eu ir para... Para a Estufa. Que aqui é mais perto da cidade. Ó, tem um outro personagem aqui. Esse aqui também é do Rigside, ó. Também está traduzido. E tem aqui as missões, ó. Para vocês verem. Alguém quer o desafio de pesca? Desafio alguém a pescar 4 peixes brancos da montanha. E aqui tem outro também. Uma comunidade desse estado está solicitando ajuda humanitária. Sobre que possa pagar uma bela taxa para quem puder fornecer ovos, lã e leite. A minha organização de caridade. E assim, né? Como vocês podem ver, está bem traduzido. Tem as outras coisas também. Que nem aqui, por exemplo, no hotel. Deixa eu vir aqui, ó. Desejo reservar um quarto. E assim por diante, gente. Então, em relação ao Rigside, vocês podem ver que está traduzido. Quero ver se mostra aqui para vocês alguma coisa do Expanded também, né? Ó, temos aqui do Expanded é a Claire, né? Que no Expanded a gente pode fazer amizade com ela e tudo mais, né? Tem planos para o final de semana? Temos aqui. Podemos subir aqui também, ó. Deixa eu aproveitar e vou ir lá falar com a Susan. A Susan é uma que tem a fazenda lá no spa, né? Tem a fazenda Esmeralda. Mas, bom. Temos aqui, ó. Fazenda Esmeralda. Fazenda Esmeralda. Deixa eu entrar aqui. Ah, tá ali, ó. Deixa eu falar com ela. Feliz sexta-feira, Rubio. Algum plano divertido para o final de semana? Viu, gente? Então, tanto o Expanded quanto o Rigside estão traduzidos. E vocês podem fazer isso com vários mods. Então, quando vocês forem baixar os mods, já procurem na própria aba lá do mod se tem uma tradução e, principalmente, se é da Vila dos Tradutores, porque eu garanto que é uma tradução muito boa e vai ajudar vocês bastante, dependendo aí do mod que vocês estiverem utilizando. E, bom, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, que eu tenha ensinado para vocês, né? Que vocês tenham conseguido aprender. Qualquer coisa, deixem aqui nos comentários que eu vou respondendo vocês. Muita gente me pediu para mim explicar também como que coloca mods no celular. Eu, sinceramente, não costumo jogar no celular, mas vou tentar ver como é que funciona e trago aqui um vídeo para vocês. Mas não garanto nada, tá? Vou ver se consigo. Peço para vocês não esquecerem de deixar o like, que é muito importante. Se inscreve aqui embaixo se não for inscrito. Ative as notificações e deixe em comentários que isso é muito importante para o crescimento do canal, tá? E, bom, era isso. Então, eu já vou ficando por aqui. Um beijo para vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.